Ok, estamos aqui para continuar nossa caçada sim, temporada 68, nós estamos no episódio 7 que a gente acabou de perder. Tá, a gente tá no episódio 7 e o episódio 8 também já liberou, tem que ficar de 8, senão vai perder a caçada. Então vamos lá, regras detalhesas da caçada sim, fácil sim ler o livro de regras da caçada sim, em um instante. Definindo pares, em um sofá organize 15 sims para encontrar 12 soluções de charadas. Frutas e mais frutas, quem consegue consumir mais frutinhas na sua pausa? Faça sim procurar frutinhas em uma geladeira. Maestria da furtividade, faça sim aprender a usar a furtividade com o capitão sabe tudo no parque. Aprender níveis elevados de maestria é mais rápido. Trocadilhos perfeitos, quem consegue escolher os trocadilhos mais morangulosos? Faça sim assistir a comédias em uma tv. Prove que fantasmas existem. Faça até 9 sims procurarem 18 bolotas de ectoplasma nos objetos da casa. Complua rapidamente para achar mais ectoplasma. E volte a boate para falar com o vídeo. Não esqueça de deixar o like aí no início do vídeo. E temos playlist da caçada sim 68, temos playlist da atualização de Natal. Vamos lá, vamos, deixa eu tirar essas coisas daqui, essas paredes. Temos que clicar aqui na estante para ler o livro de regras da caçada sim. Minha senhora tá grata de novo. É que o evento da gravidez começou, tá? Se você tá curioso assim, tem um short que eu fiz dos prêmios, que é o que tem liberado pra gente. hoje. Deixa eu pegar aqui. O evento Vida de Loft também já começou, então eu já fiz esse evento, ele deve ter saído meio-dia de hoje. E o tour pela casa da Vida de Loft também deve estar saindo hoje. Só os prêmios que podem demorar um pouco. Mas eu fiz um short dos prêmios, então você também pode dar uma olhada nisso. O próximo é... vamos procurar frutinhas na geladeira. Também vamos clicar, ó, definindo pares. Ah, encontrar soluções, é, deixará de charadas. Tem que clicar, ó, dentro do sofá? Deixa eu ver. Clicar no sofá. Ah! Criar solução, 3 horas e 34. Ele tá vindo aqui. Ele vai criar soluções de charada. Agora vamos assistir comédias na televisão. Aprender trocadilhos morangulosos. O próximo é clicar em objetos da casa para encontrar ectoplasmas. E agora a gente vai clicar na foto do capitão sabe tudo. Tá meio vermelho. Sabe por que eu fico alterando? Tá vendo, gente? Quando eu digo que não é pra alterar o horário do jogo, eu fico assim. Antigamente não fica, ah, não. Não tinha esse problema. Só nas atualizações mais recentes que fica assim. Olha, aí fica vermelho. Eu vou clicar aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó, fortividade mestre. Ou qualquer uma das três, você pode escolher. A divergência vai ser só na quantidade que ele vai te pedir. Olha, sumiu de level. Para quem queria saber o level que eu tava, é 32. Ó, lotes residenciais aumentados, capacidade de cinza aumentada. É, parece que... Ah, o level vai até o level 55, tá bom? Desbloqueei três pontos de vida. Quatro novos entes desbloqueados na loja. Acesse-os na loja para casa. Você pode ver aqui, ó. Os itens desbloqueados foram esse daqui. É bem legal. A gente colocaram agora... Girando, né, para a gente poder ter uma noção dos itens. Agora eu tenho outra coisa para fazer. Ou seja, eu vou ter que passar os 55 levels. E eu vou ter que gravar essa parte 55 vezes para transformar num short. E agora a gente volta para falar com o Kan Han. Ó, disponível para a parte do level 33, que é o próximo. As nascentes da sorte. Aumenta o efeito dos outros monumentos. E agora a gente clica no Kan Han para poder ir lá. Trago meu sim aqui. Nossa, são muitas coisas para fazer. Apresentar-se. E agora que eu terminei o episódio 7, vocês continuam por aí aguardando o episódio 8 da Caçada Cinco 68, tá bom? E não esquece de dar uma olhada nos shorts. E no evento ao vivo... Ao vivo? Evento ao vivo Vida e Loft. Então até lá, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!